As novas regras para a mineração prometem colocar o Brasil no século XXI. O programa de revitalização do setor, lançado pelo presidente Michel Temer, conta com a criação da Agência Nacional de Mineração, que vai substituir o Departamento Nacional de Produção Mineral. 21 anos depois, este novo conjunto de medidas vem em boa hora interromper o ciclo perverso de instabilidade jurídica e legal que se abateu sobre o setor mineral brasileiro nos últimos anos e que fez cessar investimentos e geração de novas jazidas e minas. Com esses atos, senhor presidente, esperamos que um novo ciclo virtuoso se instale no país que permita recuperar os anos perdidos e avançar. Outra medida do programa de revitalização é a simplificação da arrecadação e distribuição dos recursos pela exploração mineral, os chamados royalties. A proposta muda a base de cálculo da compensação financeira pela exploração mineral que passará do faturamento líquido para a receita bruta de venda do minério. Ano passado, o governo arrecadou R$ 1,6 bilhão com os royalties da mineração. A estimativa é que com as mudanças, essa arrecadação cresça em cerca de 80%. O governo também espera que a participação do setor de mineração no produto interno bruto passe de 4% para 6%. Hoje são 200 mil empregos diretos e olha que para cada emprego direto na mineração se gera outros 13 indiretos. Nós estamos falando de muita gente que vai ter mais oportunidade de emprego. É inaceitável um país como o nosso conviver com 14 milhões de pessoas desempregadas. E nós estamos aqui pelejando, lutando para poder animar a todos do setor produtivo a poder não perder a fé no Brasil. O Código de Mineração, que estava em vigor há mais de 50 anos, também vai ser modernizado. 23 pontos vão ser modificados. Entre eles, o que amplia o prazo para a realização de pesquisas e outro que diz que o minerador é o responsável por recuperar as áreas ambientalmente degradadas. Também foi ampliada a multa para quem descumprir as regras, que passa a ter teto de 30 milhões de reais. Quando falamos em meio ambiente, nós tornamos clara e precisa a responsabilidade das empresas pela recuperação de áreas afetadas. E até, neste particular, realicamos multas. Para que o Estado cumpra seu papel de supervisão com eficiência é que nós criamos a Agência Nacional de Mineração. A atividade mineradora transforma recursos minerais em riqueza, em bem-estar. E estamos falando, na verdade, de um setor que emprega 180 mil pessoas diretos e centenas de milhares de empregos indiretos. Estamos falando, na verdade, do setor que respondeu por aproximadamente 10% das exportações brasileiras em 2016. Só no primeiro semestre deste ano, registrou superávit comercial de 11 bilhões e meio de dólares.